E aí Daladinhos, como que vocês estão? Tão tranquilinhos? E aí Daladinhos, será que você consegue resolver essa pegadinha ninja aqui? Será que consegue? Tenta aí que o ninja já vai trazer a solução para vocês. E aí Daladinhos, vamos para essa pegadinha ninja aqui, 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Você sabe simplificar, sabe calcular Daladão? Vai saber porque o ninja vai te ensinar Daladão. E é claro, gostou da explicação do ninja? Dá aquela curtida básica, inscreve-se no canal do ninja e segue o ninja nas redes sociais. E ativa o sininho aí, né? Para você ficar atento a novas postagens. Então vem cá Daladinhos, é o seguinte, eu tenho aqui 100 fatorial sobre 99 fatorial. O número em fatorial, vou dar um exemplinho para vocês, para vocês não ficarem nervosos, olha só. Se eu pegar aqui, exemplo, 5 fatorial. Se eu pegar 5 fatorial, Daladinho, você pode fazer esse cálculo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Tudo bem? Mas você note que eu decresci ele até 1 e depois calculei. Não precisa, se quiser eu posso parar antes. Olha só, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3. Vou parar? Coloco o fatorial. Não calculo, mas tem que, obrigatoriamente, quando para antes do 1, colocar o fatorial. Mais um pouquinho, olha lá, 5 fatorial, eu posso fazer o quê? 5 vezes 4, vou parar. 4 fatorial. Mas ninja, por que você usa isso aí? Para poder simplificar o Danadão. Olha só, 100 fatorial sobre 98 fatorial. O que você deve fazer? Você deve pegar o maior, que é claro, é o 100 fatorial, colocar em função do menor. Então, eu vou decrescer o 100 fatorial e colocar em função do menor, Danadão. Olha só como vai ficar, 100 vezes 99, vezes 98. Já chegou nele. Então, eu paro colocando o fatorial. Aí, é claro, no denominador eu tenho aqui o 98 fatorial. E como é tudo multiplicativo, Danadinhos, eu dou aquela sapegadinha, ficando apenas 100 vezes 99. Porque, é claro, 100 vezes 99 vai dar 99,00, 9.900. Olha que pegadinha marota, Danadão. Gostou? Entendeu? É claro que vai entender com ninja, Danadão. Então, fica atento a novas postagens e aquele abraço para vocês. Então, fica atento a novas postagens.